E a pandemia fez os aeroportos nacionais perder quase 2 milhões de passageiros. Os dados da ASA registraram também uma quebra dos aviões que usam a FIRA Oceânica do Sal. De acordo com um boletim de tráfego da ASA, os aeroportos de Cabo Verde receberam em 2020 um total de 13.162 aeronaves, menos 62,6% face a 2019, em voos internacionais e domésticos. A ASA registrou em 2020 um decréscimo significativo do tráfego, quer de aeronaves, passageiros, cargas e correios, quando comparados com o mesmo período do ano anterior, e o boletim justifica o desempenho com as consequências da pandemia que obrigou à suspensão de voos. Já o número de passageiros em embarques, desembarques e trânsito nos aeroportos do arquipélago foi de cerca de 780 mil, menos 72% face a 2019. Os voos domésticos movimentaram quase 250 mil passageiros e os voos internacionais quase 530 mil passageiros. O aeroporto do Sal foi o que recebeu mais turistas. Outra quebra de negócio foram os voos controlados pela FIRA Oceânica do Sal, que guiou 23.783 aeronaves em 2020, em relação às 58.345 de 2019. A gestão da FIRA Oceânica do Sal é um dos principais negócios da Agência de Segurança Aérea. O setor da aviação é um dos mais afetados pela pandemia da Covid-19 em todo o mundo, com fortes limitações à atividade face ao encerramento do espaço aéreo de vários países, na tentativa de conter a progressão da doença. Os rendimentos da ASA com o setor da navegação aérea cresceram 19% de 2017 para 2018, para 2.945 milhões de escudos, o equivalente a 43% de todas as receitas da empresa pública que gere os aeroportos do país, não tendo a empresa divulgado publicamente até o momento os resultados de 2020.